Música Música Quais são as hashtags de hoje? Hapylorgebr Isso é impossível de cantar Mãos, sabe que não faria na coto de filha de mano Coto mais da caneta O que é 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 Hoje no Receitas da Ananda Marinha Braga, eu vou ensinar como fazer um smoothie fitness super fácil, rápido e delicioso pra você ficar com um corpinho acima no verão. Tudo que você vai precisar é de gelo, raspas de gelo, complete com 300ml de água, e adicione um pouquinho de alface. Com todos os ingredientes no recipiente, agora é só bater. Pronto, agora é só ter coragem e tomar. Alguém tem algo contra esta união? Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém? Pois então pode beijar a noiva. Quarenta e um? Quarenta e dois? Quarenta e três? Quarenta e quatro? Quarenta e cinco? Quarenta e seis? Quarenta e sete? Quarenta e oito? Quarenta e nove? Quantos anos a senhora tem? Ai, dizem que eu pareço mais nova. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah é, a senhora parece ser muito jovem. Eu te dou vinte no máximo. Ai, que cabelo fofinho. Posso tocar? Toca! Não, não, eu só queria ver mesmo. Ô menininha, tem como você fazer o favor de apertar um pouquinho mais devagar nesses seus dedinhos de elefante? Quê? Que o quê? Você tá me apertando aí, tá me machucando. Quer fazer o favor de parar? Como é que eu vou fazer o meu trabalho? Ah, você quer fazer trabalho, né? Deixa eu cutucar, vim aqui que eu vou cutucar essa carinha linda. Olha a machinera! Ai, misericórdia! Como ela tem? E agora? Eu tô presa, chama minha mãe, chama minha mãe! Amiga, já pode tirar essa máscara porque o dia das luchas já passou e a gente ainda nem tá perto do próximo. Você tem que dizer que você está bem, e você não está bem bem, e você não pode entrar nisso. Nossa, o que você tá fazendo? Você não pode sair com essas roupas assim sem pagar! Não, eu tô só dando uma olhadinha aqui, ó, só. Mano, você sabe que horas eles são? São 8h20. Não, são 8h23. Alice, desculpa, eu não queria te decepcionar, só que... Esses pouquíssimos minutos eu achei que não ia fazer a diferença, me perdoa. Cara, quer uma bala aí? Você me deu um sabonete. Não, mas é, come aí a balinha. Nossa, eu vou te dar uma lixa de pedreiro pra você passar na língua, calma aí. Ô, faz um gargarejo aí. É diabo verde, mano? Claro, tinha que ser preto, vermelho. Oxi, coloca essa porra aí direito. Ih, botar um pouco mais de bunda daí. Mas não posso, sou pobre. Cadê o governo? Que não me dá uma bolsa bunda. Gente, o chão é lava. Carilho, calô. Ai, toda a coisa. Eu tô ficando no metro paco. E você, calô? Eu que falo, não vale. Essa gravata tem uma coisa pra falar. O chão é lava. Ah, meu Deus. Três, dois, um. Ai, cadê a risa? Ai, eu não entendi. Ah, não. Perdeu. Você tá no chão. Eu não tô no chão. Eu não tô no chão. Todo negócio aqui não é chão. Não é chão. Eu não entendi. É todo mundo com o chão. E aí, Guilherme, passou de ano? Não passou? Sério, Guilherme. Gente, eu não passei. Eu passei aí. Eu matei. Eu tô orgulhoso de mim. Parabéns. Eu passei, pai. E aí, como anda a sua vida? Amor, minha vida não anda. Minha vida desfila. Vou tomar um banho e vou sair com meus amigos. Como é que é? Vou tomar um banho e vou dormir. Amor, você sabe a diferença entre eu e a Retsuna? Não, é o quê? O Retsuna nunca tinha uma dona. Estou indo embora. A mala já está lá fora. 193, qual a sua emergência? Meu Deus. Caiu quando? Meu Deus, meu Deus. Ok, mantenha calma. A gente já tá enviando uma equipe pra ir aí na sua casa. Enquanto isso, o senhor foi só o sinal do Wi-Fi que caiu? Ou... Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Para eu estudar. Para eu estudar, não. Estudar, sim. Estudar, não. Porque nós não queremos estudar. E agora, eu tenho surpresa. Ai, me cercou. Ai, me cercou. Chama minha mãe, chama minha mãe. Chama minha mãe, chama minha mãe. Chama minha mãe, chama minha mãe. Chama minha mãe. Chama minha mãe. Ai, linda. Você é uma estrela, sabia? É, porque você tem tanto brilho. Oh, céus, que gafe. Isso não é brilho próprio. É a sua cara oleosa. Oh, oh. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu estou aqui. Tô aqui. Estou aqui. Tudo bem? Tudo bem? Você tá me imitando? Você tá me imitando? Você já jantou? Já jantou? Ai, te amo. Não, não jantei ainda não. Oi, eu queria falar com a Kellen. Oi, é ela. Oi, ela. A Kellen tá aí? É eu, pode falar. Não, eu. A ela passou errado. É pra Kellen. E na burra? Olha que legal. Uma ótima terça-feira para mostrar o meu talento. Mas qual que é o seu talento? Eu durmo, durmo pra caralho. Meu sonho se tornou realidade. Eu não sonho até uma escola grande, cheia de cadeiras uma na frente da outra. E aí, o que você tá se sentindo nesse primeiro dia? É, eu tô me sentindo um... adorável. O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal tá saindo da chuva. Com razão. Então o pessoal que não tá protegido tá saindo da chuva. É bom que chova. Amiga, eu queria saber, assim... Tem problema você ficar com o seu ex? Que isso, imagina, relaxa. Sério? Eu vou lá falar com ele. Mas os mortos não falam. Ai, amiga, sempre que eu te chamo pra sair, você dá uma desculpa. Amiga. Que? Eu sou pobre! Ai, que cabelo fofinho. Posso tocar? Toca. Não, eu só queria ver, né? Tudo bem? Tudo bem? Você tá me imitando? Você tá me imitando? Você já jantou? Já jantou? Ai, te amo. Não, não janta ainda não. Eu vou te perguntar como você é, e você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem, e você só não pode entrar nisso porque eles... Quem é? Micelan... Quem é? Micelan... Calu, eu trouxe um presente pra você. Sério? O quê? É que eu sei que você gosta de ovelhinhas, então eu trouxe uma ovelhinha pra você. Cadê? Me dá lá. Não, não, ela tá lá embaixo, ela tá comendo, é que ela tem medo de subir escadas, judiação. Meu Deus, eu tô passando mal. Eu acho que eu vou morrer. Peraí, eu já te ajudo, eu vou só terminar essa partida. E morreu. Quem foi que deu pra mora comer? Eu. Então quem tem que ficar de castigo? A mora. Isso. Só as pontinhas, isso. O que é isso aí? Tá querendo cortar dois dedos? Não, é pra tirar o volume aqui atrás. Falei pra cortar só as pontinhas. Tá, tá bom, tá bom. O que é isso aí? Tá pegando outra tesoura? É que essa aqui repica melhor. Nunca vi você convidar alguém pra tua casa e a pessoa chegar e falar como foi. Não, eu acho que tem que falar. Não vou, gente. Não vou comer abóbora só porque eu tô aqui. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Pegou má. E agora? Pode ir até me ligar. Relaxa, eu já peguei seu número faz tempo. Nossa, seu cabelo tá um ninho hoje. I can't sabotage me by myself. Don't need no one else. I can't feel... É, o piorema de Terágoras, Pitorama, é, Pitor... Pire, é... Oi, mãe. Ai, que cabelo fofinho. Posso tocar? Toca. Não, eu só queria ver mesmo. Menina, eu tô tontinha. Pra que eu fui tomar essa vodka, hein? Mulher, eu descobri o que tá me engordando. O shampoo. Eu li no Robin. A meta e dá volume. Não presta, não. Agora tá usando data, gente. Você pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. E aí E aí E E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri